A CIDADE NO BRASIL 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 Nas passadas Os desafios Não se comparam Aos que já encontrei Na grande cheia Bela extraiçoeira Eu perdi muito O meu mundo por águas tomar Eu fiz maromba Pra minha boiada Minha fé faz milagre Pode acreditar Sou o vaqueiro do laço Ligeiro do laço Que laça Certeiro conduzindo o boi Eu sou o vaqueiro do laço Ligeiro do laço Que laça Certeiro conduzindo o boi Mesmo em clima sombrio Com minha boiada avanço A vida é dura Mas a coragem Tá no meu sangue caboclo O pásco novo surgiu Volto a boiada e não canso É meu sustento Canta o avô e o vaqueiro O mês de junho chegou A saudade apertou Da morena bela que me espera Pra brincar no garantido De vaqueiro eu vou De vaqueiro eu vou Sou o vaqueiro do laço Ligeiro do laço Que laça Certeiro conduzindo o boi Eu sou o vaqueiro do laço Ligeiro do laço Que laça Certeiro conduzindo o boi Sou o vaqueiro do laço Ligeiro do laço Que laça Certeiro conduzindo o boi Eu sou o vaqueiro do laço Ligeiro do laço Que laça Acertei produzindo dois